Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma receita. E na receita de hoje nós faremos um bolo de fubá super cremoso e muito fácil, porque é só bater tudo no liquidificador. Então, vem comigo! Bem, pra iniciar, eu tenho os ingredientes aqui e é só adicioná-los todos no liquidificador. Eu vou colocar aqui no liquidificador 4 ovos inteiros, 500 ml de leite integral, 1 lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 4 colheres de sopa de farinha de trigo e 4 colheres de sopa de fubá. Agora, eu vou tampar aqui o liquidificador e vou bater tudo por 2 minutos, em velocidade média. Olha só, aqui está, bati tudo. E agora eu vou acrescentar fermento químico em pó. 1 1⁄2 colher de sopa de fermento. Novamente, vou bater só pra misturar esse fermento. 10 segundos já é suficiente. Bati só pra misturar o fermento em pó. E agora eu vou despejar aqui em uma forma, uma forma untada e enfarinhada. Adicionei aqui na forma e agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 55 minutos. Até que ele fique bem douradinho por cima e fique firme. Lembrando que o palito não vai sair limpinho se você espetar, porque ele fica mais cremoso. Então, leve ao forno pré-aquecido por 55 minutos. Olha só, aqui está, retirei do forno. E este é o momento pra retirar, que ele está bem douradinho. Agora, eu vou esperar esfriar e já volto aqui pra mostrar pra vocês a consistência. Olha só, eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. E se você gostar, não esquece, curte aqui, curte bastante. E quem gostou muito, me fala nos comentários. Amei a receita, combinado? Então, já fala aqui se você gostou, me fala nos comentários. E olha só essa consistência, que maravilhoso. Fica parecendo um pudim, mas fica um pouquinho mais firme, você consegue pegar com a mão. Depois, no dia seguinte, ele acaba ficando um pouquinho mais consistente, se você quiser esperar um pouco. Mas eu acho que essa consistência aqui é maravilhosa. O que você achou? Simplesmente perfeito. Façam e depois me falem o que achou. É isso. Espero que tenha gostado. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Música to the best friends. E aí Fiquem com Deus. e aí Fiquem com Deus. Obrigado.